E nesse vídeo vamos colocar a mão na massa e fazer um pouquinho da parte técnica do hacking no site TryHackMe, que é um site que disponibiliza diversos Capture the Flags e diversos conteúdos sobre hacking, inclusive cursos gratuitos, para que você consiga aprender um pouco mais sobre esse universo. E a gente vai resolver uma máquina aqui que tem diversos desafios mistos, é web, criptografia e assim por diante, e é um pouco mais complexo do que a gente já apresentou na playlist CTF aqui do canal. A gente já tem uma playlist resolvendo desafios lá no Shouter Labs, vários desafios de Capture the Flag, então dá uma olhadinha nessa playlist que está bem legal. Então, bora lá, eu gravei aí a minha jornada para conseguir obter essa flag e eu vou narrar em cima o que eu consegui fazer, como que eu consegui fazer, porque senão o vídeo iria ficar muito, muito, muito longo. Você vai conseguir observar que lá em cima na URL, o IP da minha máquina mudou diversas vezes, eu não estou enganado três ou quatro vezes. Isso porque esse desafio foi feito em partes diferentes do dia, então ele tem vários IPs diferentes lá em cima, mas basicamente o desafio é o mesmo, ok? Então é isso e bora para o vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e bora resolver essa máquina no TryHackMe. Bem, então vamos lá. Aqui nessa parte, primeiro a gente começa no reconhecimento do site, onde eu tenho como objetivo descobrir como ele funciona. Para isso, eu vou no básico, no robots.txt e verifico todos os arquivos que estão listados ali, jogo tudo isso para dentro de um bloco de notas e faço a organização para que fique fácil que eu consiga acessar todos aqueles diretórios que eu descobri. É claro que eu poderia ter utilizado o Deerbuster ou o Goobuster para fazer um brute force e descobrir esses diretórios, mas como já estava tudo ali no robots, não tinha por que fazer isso. Com isso em mente, com isso já no Notepad, eu acesso diretório por diretório para verificar o que tem de importante dentro deles. E basicamente aí gera até um pouco de decepção, porque só tinha um diretório que era interessante, que era o Administrator, os outros eram diretórios vazios que não me davam absolutamente nada. Aí eu testo o Admin Admin básico, faço um inspecionar elemento, verifico quais são as coisas que estão passando pela rede para carregar aquele site e também dou uma olhada no código desse login do Jomla, basicamente. Mas eu já sei que eles estão usando o Jomla e isso para mim já é o suficiente. Eu vejo ali algumas coisinhas na parte de inspecionar elemento, faço verificação para ver se eu acho a flag, ver se eu acho o user ou se eu acho o password dentro do código e basicamente não encontro nada de muito interessante. São algumas opções com Hayden, que é basicamente invisível, que eu deixo elas visíveis e elas não fazem sentido nenhum. Então eu toco ficha e basicamente o reconhecimento foi esse. Essa primeira pergunta é basicamente para ver se você conseguiu abrir o servidor. Eu coloquei Spider-Man porque estava solicitando quem tinha roubado a loja, o banco, enfim, e deu erro porque eu coloquei com caracteres e etc. E aí eu escrevi tudo minúsculo, bonitinho, dei o enviar de novo e pronto. Voa lá, a gente conseguiu encontrar a primeira parte do desafio, que é o menos difícil. E aí a gente vai para a segunda parte do desafio, onde ele me pergunta qual é a versão do Jomla. E aí que eu tenho que utilizar ferramentas para descobrir isso. E a ferramenta que eu coloquei para fazer essa descoberta é uma ferramenta chamada Jomscan. É uma ferramenta totalmente gratuita e que é muito parecida com o Wpscan que eu já trouxe aqui para o canal. Então com o Jomscan eu dei um "-h", para ver como é que funcionava toda a parte de código, porque eu não lembrava muito bem, já que não é uma ferramenta que se utiliza no dia a dia. Vi como é que funcionava, coloquei o IP do meu servidor para verificar a versão, porque eu tinha certeza que o Jomscan ia conseguir verificar a versão do Jomla que estava rodando lá no alvo, do TryHack.me. Ele fez o scan bonitinho, sem nenhuma demora excessiva, coisa rápida. E ele já vai me dar o versionamento certinho, que vai responder uma parte da flag. Beleza? Então ele me deu o versionamento, eu copiei esse versionamento, fui para a página inicial do TryHack.me, colei o versionamento e pronto, a gente já tem mais uma etapa concluída. Agora a gente vai para uma etapa que é muito complexa, que é a parte do Jom. E é complexa porque ela é muito diferente do que a gente já apresentou aqui no canal na parte de CTF. E ele diz para eu não utilizar o SQL Injection e utilizar um código em Python. Tendo isso em vista, a gente já sabe que não vai ter que utilizar o SQL Injection, porque a própria ferramenta, o próprio site está dizendo para você não fazer isso. E aí eu coloco basicamente um exploit para a versão que eu encontrei do Jomla no Google. Mas o Bing não colabora muito, então a gente tem que trocar e ir para o Google, já que o Google apresenta algumas soluções um pouco melhores do que o Bing nessa situação, e você vai ver nitidamente isso. Então eu vou no Google e faço a mesma pesquisa, um exploit para aquela versão do Jomla em Python. E era o principal, em Python, exatamente como a plataforma de CTF estava indicando. É uma dica que a plataforma dá e isso ocorre diversas vezes, beleza? Então basicamente eu consegui encontrar um código bem legal, dei uma lida por cima dele e ele se chama Jombla. E esse Jombla faz exatamente o exploit que eu preciso para esse versionamento do Jomla. E você vai ver aí como ele vai ajudar bastante nessa situação. E com o meu Jombla já baixado no meu computador e já verificado como que se utiliza ele, eu vou direto para o meu Linux com tudo certinho, copio o meu alvo e coloco dentro do script para ver ele funcionando. E basicamente ele é bem simples. Ele faz um scan, é claro, completo do Jomla, e te dar várias informações sobre a vulnerabilidade daquele versionamento, é óbvio. E aí a gente consegue identificar que existe, por exemplo, um usuário e uma senha nesse arquivo que o Jombla passou para mim, nessa string que o Jombla passou para mim. E aí a gente consegue identificar o usuário Jona com o e-mail jona.tryhackme.com e do lado uma senha criptografada. Agora o nosso desafio é conseguir descriptografar essa senha sem nenhum tipo de problema. E essa é a nossa próxima missão. Então eu coloco essa senha anotada num bloco de notas e a gente parte para a descriptografia dela. Bem, eu estava bem confiante que essa senha iria ser identificada sem nenhum tipo de problema pelo HashID ou pelo HashIdentifier, mas basicamente eu quebrei a cara, porque ela deu como não reconhecida pelo HashID e no HashIdentifier ela também deu problema. Então basicamente eu teria que fazer uma verificação manual por outros meios, já que esses scripts de identificação não me ajudaram de fato. Então a gente tem que partir para a mão na massa e procurar de fato manualmente. E para isso eu utilizei o wiki do HashCat mesmo, que tem uma tabela com diversas configurações de criptografia e nelas eu tive que encontrar qual era o padrão mais parecido com essa hash que a gente conseguiu descobrir ali por meio da falha de segurança do Jomla. Aí basicamente eu fiz uma pesquisa que eu não gravei tudo, é óbvio, porque senão ia ficar muito bruto. E eu acabei comparando a hash Bcrypt, a configuração Bcrypt para criptografia, criptografia Bcrypt, e elas têm várias semelhanças na parte inicial. E aí eu falei, deve ser essa mesmo, e bora então, agora a gente só vai ter que fazer um brute force para conseguir descobrir o que significa essa hash em Bcrypt. Beleza, então eu coloquei para fazer a quebra dessa hash com o HashCat e basicamente demorou muito mais do que apareceu aí no vídeo, porque o que eu fiz? Eu coloquei para quebrar, parei de gravar, é claro, e deixei lá quebrando a senha com uma wordlist que eu já tinha baixado e dentro dessa wordlist eu adicionei diversos tipos de caracteres que possam remeter ao CTF. Então eu criei ali diversas outras possibilidades utilizando Spider-Man, Spider, Jonah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vários numéricos, vários símbolos também, arroba e etc. E aí eu incluí isso dentro da minha wordlist que eu já tinha, certo? E aí eu coloquei para quebrar e deixei. Não sei ao certo quanto tempo que demorou, mas quando eu descobri a senha, eu peguei essa senha e coloquei no topo da minha wordlist para gravar, certo? Então por isso que quebrou tão rápido na gravação e eu descobri com tanta facilidade na gravação qual que era a senha. Mas na verdade demorou bastante, eu ainda tive todo esse trabalho de desenvolver essa parte de wordlist, beleza? Então essa parte da gravação eu de fato manipulei para que não ficasse tão chato para você ver e também, é claro, para economizar o processamento da minha máquina enquanto eu estivesse quebrando coisa, né? Quebrando a senha e não quebrar a senha gravando, no caso. E deixa eu te explicar rapidamente essa configuração do hashcat é que basicamente o 3200 que vocês estão vendo ali é o bcrypt na tabela do hashcat, beleza? Então por isso que eu olhei na tabela do hashcat porque eu já iria usar ele. A palavra hash que está ali é a minha hash mesmo. Eu coloquei ela no arquivo de texto e coloquei ela nessa linha. E rocku.txt é a wordlist que eu baixei mas as palavras que eu coloquei dentro dela, personalizadas, estão tudo dentro desse txt e o force é basicamente para fazer o brute force com base nessas informações que você passou, beleza? Só para explicar para que você não fique tão perdido assim nessa parte. E depois desse brute force a gente descobre, dando o menos menos show, que a senha é Spiderman123. Sim, essa é a senha do Jonah e basicamente aquela string gigantesca em bcrypt significa Spiderman123, beleza? Então agora é a gente pegar a flag e ver o que a gente pode fazer com essa senha. Ok, voltei lá para o dashboard, colei a senha do Jonah, dei um enviar e tudo certo. A flag está corretíssima. E agora a gente vai dar uma olhadinha no que a gente pode fazer com o usuário Jonah e com a senha Jonah lá dentro do administrador do Jomla. As outras duas flags ali de baixo a gente não vai resolver nesse vídeo por conta do tempo, mas aí eu fico no seu feedback. Se você comentar aqui embaixo o que quer a continuação da solução dessa máquina, a gente volta e faz os outros dois desafios, que é descobrir a senha do usuário e descobrir a senha do root dentro desse sistema. Mas é claro que eu fico aí esperando o teu feedback nos comentários do vídeo. Voltando lá na parte de administração do Jomla, a gente coloca o usuário e a senha, ou seja, Jonah em Spiderman123 e dá um login basicamente e voa lá, a gente está no dashboard de administração do Jomla. E agora as coisas eu acho que vão ficar um pouquinho mais difíceis para a gente trabalhar em cima disso. Mas é claro que eu já disse, eu dependo bastante do seu feedback para ver se a gente continua ou não com esse tipo de conteúdo um pouco mais técnico. Diz aí para mim o que você achou do vídeo e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, porque a gente tem muito vídeo de segurança da informação e hack aqui, a gente tem entrevista, a gente tem vídeo técnico, vídeo teórico e assim por diante. E não se esqueça de dar uma olhada na descrição desse vídeo, porque nela temos cursos de segurança da informação e hacking que vão te ajudar a iniciar na área de segurança da informação. Então é isso. Muito obrigado e até mais.